Isso é paciência, cara. Isso é paciência. Não, mas vamos lá. Olha o histórico dele, cara. Uma história surpreendente, porque eu nunca imaginava que ia dar no que deu. Então o Filéla me ligou um belo dia, sem saber que era ele. Eu vim até o escritório dele e atendi ele por acho que um ano, um ano e meio, dois anos, sem saber exatamente quem ele era e o que ele fazia. E um belo dia ele falou, pô, eu trabalho com coaching. Eu falei, nossa, eu tenho curiosidade para saber o que é isso. Ele falou, cara, eu que dou a formação, vem comigo, que eu vou te ensinar e te mostrar. No fim a gente fez um negócio bem bolado e aí quando eu soube o que era, eu fiquei fascinado. E eu atendi a ele porque ele tinha muita tensão muscular, dor muscular. E quando, não sei quem pôde participar dos treinamentos com o Filéla, mas quando eu vi ele no palco pulando e cantando, eu falei, ah, agora eu entendi, da onde que vem. E aí foi uma grata surpresa, porque eu conheci uma profissão fantástica. Muito respeito, muito carinho. E aí depois que eu falei, uau, esse é o presidente da sociedade brasileira, eu fiquei com mais admiração e carinho também, porque pessoalmente eu sabia que ele era uma pessoa de bom coração. E é um prazer estar nessa jornada com você. Caramba, né? E é... Eu me emocionou. E aí depois de me formar como coach, fiz o PTC, fiz o Executivo, o Positivo, e comecei a mergulhar. Eu tinha uma empresa de fisioterapia na época, tive uma empresa de eventos também, organizava eventos, casamento, confraternizações. E até uma dica que eu vi, ela me deu ali no meio do caminho, foi, falou, cara, uma furada, um bate furada, o que você está. E foi uma das questões que eu acabei optando por mudar. E lá para 2015, eu decidi entrar na carreira como coach. E tentei de tudo, né? Fui do jeito que eu sabia, do jeito que eu conhecia, mas era muito duro, um a um, ter as indicações, e conseguir alguns clientes, conseguir alguns. E quando eu olhei o marketing digital, eu falei, putz, é isso aí, eu vou mergulhar nessa, porque eu já conheci a vida de fisioterapeuta, esse um a um, eu falei, eu vou tentar ganhar em escala. E nisso eu fiquei dois anos tentando, fiz alguns cursos online de coach para empreendedores, e gastei alguns milhares de reais. Tchau. Tchau. Agora você faz parte do time, eu sei que a gente é duro. E depois de três meses com vocês, praticamente, eu sei que vale a pena, coloquei, saí do curso com a agenda cheia, para fazer as visitas, tive as conversões, e nesses três meses, já tive o retorno do que eu investi, sem dúvida valeu a pena, e há um mês atrás que eu percebi que estava mais devagar, eu sentia que o problema estava comigo. Então eu falei, não, vou retomar as ligações, retomar as visitas, e agora já estou percebendo um movimento novo. E essa está sendo a minha jornada. Que lindo, você era fisioterapeuta, você tem quanta, qual é a tua formação em fisioterapia? Olha, eu fiz fisioterapia na USP, me formei em 2004, depois eu passei num concurso, trabalhei em hospital público por cinco anos, lá na USP também, fiz três especializações, em ortopedia, neurologia, fiz mestrado lá na USP, em postura, dei muitas aulas lá na faculdade, na USP, para fisioterapia, e depois de 10, 15 anos, abri uma empresa de fisioterapia, e depois de 10, 15 anos, abri mão dessa carreira para ir para o coach. Aqui na sociedade. Que responsabilidade a minha. E alguns falam assim, pô, mas não acredito que você vai largar tudo, tudo que você construiu, mas eu percebo que é aquilo, não foi por acaso que você me ligou, não foi por acaso que eu passei o que eu passei, mas hoje eu vejo uma perspectiva muito maior do que eu tinha antes, diferente, não que seja melhor ou pior, mas diferente, e que me agrada muito mais hoje. E você está sendo feliz, estando como coach? Muito feliz, muito feliz. É uma realidade nova, que abriu, que tem muito desafio, que eu sentia que era uma coisa que eu era mais limitado na fisioterapia, era muito mais do mesmo, o cliente chegava, eu sabia o que tinha que fazer, dava certo e acabou. Mas eu sentia que faltava um desafio de conhecer novas coisas, aprender novas coisas, e ir para um horizonte maior. então, com o coaching, hoje, principalmente com o Depara, trabalhando com os empreendedores, eu percebo que é um apoio que eu tenho aqui na sociedade, de conhecimento, de conteúdo, de técnica, e para me lançar nessa jornada, com aprendizados, com conhecimento e com prática. E no geral, o que você acha que valeu a pena? O que você acha que valeu a pena? Entrar no Depara? É, no Depara, ser coach, de uma forma geral. Se eu vou pegar uma mão, pode falar. Eu acho que, na minha opinião, valeu a pena, porque eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, gosto muito de comportamento, e quando eu comecei a ter uma empresa, a ser um empresário, eu me fascinei também pela vida do empreendedor e do empresário. Então, é uma nova realidade, né? Conhecer sobre a H, marketing, estratégias, vendas, etc. Então, valeu a pena, porque eu conheci muito mais, abriu muito mais a minha perspectiva. Aqui na sociedade, é muito bom, porque eu tenho o respaldo, né? Antes, eu tinha o conhecimento, fiz treinamentos com o Brian, participei de alguns outros treinamentos, mas que, quando eu entrego o meu cartão com a Sociedade Brasileira de Coaching, eu sinto que a pessoa já abaixa um pouco a guarda, ela já percebe um outro patamar de confiança e fica mais fácil entrar, fazer uma apresentação, marcar uma agenda, uma reunião, e eu sinto que é um pouco mais tranquilo esse processo. Legal. Que história, hein? Aplausos aqui, o Renato Gabriel. O pessoal do Depara faz parte dessa jornada toda. Está sendo ótimo conviver com ele. O meu som aqui deles, eu não estou ouvindo. mas acho que também o mais legal, quando eu criei o Depara, uma das coisas que, além de marketing, estratégias, produtos que a gente oferece para vocês, é uma conexão. Acho que isso é importante. E quando você é coach, ou advogado, ou fisioterapeuta, você é fonodiólogo, é muito sozinho, é muito solitário. Eu sempre passei isso. Eu era coach, eu trouxe coach para o Brasil, e você não tem com quem trocar, é um negócio de maluco. Então, acho que uma coisa das coisas boas que a gente tem nesse grupo aqui é essa troca, essa conversa que vocês têm, essa amizade, final do ano, a gente poder fazer a festa de confraternização, e a gente estar sempre junto aí, saber que a gente é um time mesmo, de apoio. Bom, pessoal, hoje é um dia de falar de números aqui, bom, um número bem grato, depois do programa, 30 dias aí que vocês estão participando com a gente, nós temos aqui os top 10 e nós estamos falando o seguinte, que era a minha promessa para vocês, como faturar de 500 a 1 milhão de reais por ano, sendo coach, e os números estão mostrando isso, os top 10 aqui, em média, estão com 32 mil reais de faturamento, em média, em 30 dias de programa, que é bastante coisa, sendo que o nosso querido Gabriel é o quarto, e o nosso, só vou falar aqui, o Fernando Vargas, vamos começar pelo Fernando Vargas, 108 mil, puta que pariu, cara, se alguém tiver precisando de dinheiro, o Fernando é o cara, Fernando, e aí, querido, e aí, como que, vamos lá, vamos falar um pouquinho, agora hoje a ideia é que a gente compartilhe e está com vocês, as coisas que funcionaram, lógico, vocês estão no Facebook, estratégia de negócio, a gente não fala, a gente vende, lembre-se disso, mas acho que de uma maneira geral, se você pudesse falar para as pessoas aqui do seu grupo, dos franqueados que estão andando com você, que fizeram a mesma turma, o que fez você se despontar, o que você acredita que deu certo, das estratégias, as quatro perguntas fundamentais, o que faria mais, o que faria menos, o que deixaria de fazer, ou começaria a fazer no programa, Fernando, e parabéns pelo resultado. Na verdade, primeiro eu é que agradeço, eu agradeço a confiança, agradeço o carinho que vocês têm pela gente, que a gente fala, no final a gente está falando de resultado e valores, mas o carinho, a atenção que vocês se dedicam para nós e para as pessoas que vocês têm o acesso, isso está acima de qualquer dinheiro que o mundo possa pagar, então, e isso para mim é o mais importante, como eu já falei em outras oportunidades, o Vilela com esse jeitão dele, coisa e tal, ele tem um coração que é muito maior que esse prédio aí, eu só sou feio, eu só sou feio, eu vou fazer o que? Ah não, mas, o teu pé, já é o melhor de todos, todos que estão aí junto com o Arnaldo, o melhor do Penteado, gente, mas assim, objetivamente falando, simplesmente eu agi, simplesmente eu agi, eu me identifico com isso que o Gabriel falou do marketing digital, mas, Vilela, eu entendi perfeitamente, não sei se tu vai lembrar, mas quando tu começou a falar que o marketing digital, ele só, ele potencializa aquilo que tu não sabe fazer, se tu não sabe vender, tanto que quando tu começou a falar, eu comecei a rir no dia do treinamento, e hoje eu entendo exatamente por que que não funcionou, porque eu também no passado perdi um tempo com isso, então, como eu já sabia um monte de coisas que eu não deveria fazer, quando eu tive o treinamento com vocês, eu consegui entender algumas coisas que me impediam de conseguir o resultado, mas assim, depois da última, ou da penúltima sessão, quando aconteceu, deve chegar esse resultado, muita gente entrou no pessoal me perguntando, ah, Fernando, mas e aí, o que aconteceu, o que que fez, segredo, o mais fácil de todos, relacionamento, os meus números são relacionamento, ponto, ponto, relacionamento, 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 então, a minha rede de contatos, graças a Deus, ela é muito grande, muito grande, extremamente grande, só para vocês terem uma ideia, hoje aconteceu um fato, posso compartilhar rapidinho, não é profissional, mas vai, 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 corroborar com isso, que é o seguinte, eu fui, eu fui convidado para ser o gestor da Federação Catarinense de Futebol, ou seja, eu vou ter acesso a todo o estado de Santa Catarina pelo esporte, que é mais fácil, é muito fácil, daí arrumar o relacionamento, entendeu? Porque aí eu consigo ter acesso ao estado inteiro de uma forma, com a porta aberta. Tá, então, então vamos lá, tá, deixa eu só fazer uma, só para dividir um pouco aqui, porque eu sei o que você estava dizendo, você errou algumas coisas, que estão no treinamento, e foi evidenciar as coisas que você errou. O que que você tinha errado, e que você viu que estava errado? Que no treinamento ficou claro? Eu confiava, primeiro, primeiro que eu não confiava, assim, 100% naquilo que eu fazia, começa por aí. aí com vocês, pegando esse gancho do que vocês passaram, dessa segurança, e principalmente saber que eu tinha um, vamos dizer assim, uma base mais sólida com vocês, isso me fortaleceu, e me deu a confiança que faltava para eu ir para dentro, vamos dizer assim, né? E a partir daí eu consegui, então, ter mais confiança, e abordar as pessoas, porque antes eu tinha medo da venda, a venda para mim, é como tu falou, era um fantasma, era uma coisa que me incomodava, e hoje não, hoje é uma coisa que naturalmente flui, mas primeiro, por quê? Porque eu confio no que eu faço, mas eu confio principalmente, no suporte que eu tenho, que eu sei que eu tenho por trás, aí uma organização sólida, segura, e que presta um serviço, muito acima da média. Tá, e aí quando você falou que você tem um relacionamento acima da média, quer dizer que as estratégias que a gente te ensinou, não serviu para nada? Não, é que na verdade eu não precisei ainda nem ir para uma segunda estratégia, exatamente, porque só os relacionamentos, eu ainda tenho muita gente para conversar, que eu ainda não consegui conversar, para ter uma ideia. E para quem não tem, porque você vê, a gente ensinou para vocês cinco estratégias, até agora, a gente vai ensinar muito mais, não é? Isso, eu vou ensinar em radiação. É, eu vou ensinar em radiação. Você só utilizou em radiação até agora. Mas a gente utiliza, a gente ensina, até agora, nós ensinamos cinco, vamos ensinar mais, porque cada um vai ter mais facilidade em uma e outra, não é? E o pessoal não entende, por exemplo, que marketing digital é uma estratégia, mas ela não pode ser. E outra, é a mais custosa, que dispende mais tempo, mais energia, mais dinheiro, e as pessoas vão para esses negócios. E hoje vocês veem como é bom esse assunto. Nós vamos ensinar marketing digital para vocês. Não no marketing digital, mas marketing automatizado. Mas isso é lá para frente. Quando vocês começarem a dominar o território presencial. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, para quem não tem, então a gente ensina as estratégias, para cada um, fala assim, pô, isso aqui eu me adapto mais, essa eu me adapto menos. Algumas pessoas, quando você fala o seguinte, ah, mas eu tenho um bom relacionamento, algumas pessoas podem falar assim, puxa, mas eu não tenho tanto relacionamento assim. Então, a pergunta que eu faço para você é, o que, se você pudesse ensinar as pessoas aqui do grupo, para ampliarem os seus relacionamentos, aumentarem os seus relacionamentos, qual é a dica que você faria com ele, já que você é um expert em relacionamento? Não, na verdade eu aprendi a ser, foi uma necessidade da vida, eu fui professor acadêmico, universitário, muito tempo, e isso me ajudou bastante, porque na minha formação de origem, eu sou engenheiro civil, então, são coisas diferentes, mas com o tempo eu aprendi a lidar com isso. Mas assim, não se iluda, eu usei bastante radiação, mas eu pratico bastante indicação e network, eu pratico bastante essas duas, o tempo inteiro. Entendi. Então, eu diria o seguinte, que, por exemplo, o top 600, o super 6, também é fundamental, então, todas elas são importantes, é que na medida que tu vai vendo, a tua necessidade, tu vai ser gostando. Lógico, a minha, eu estou, no momento eu estou aplicando, quase que o meu tempo inteiro, na irradiação, porque ainda tem muito que explorar nela, mas, eu já estou, já estou mexendo, no top 600, o network eu já pratico, há bastante tempo, as indicações, como eu já começo a ter, o meu trabalho começa a ser evidenciado, na prática, eu já começo, até a prerrogativa, da indicação, com mais vigor, então, quer dizer, eu estou aplicando mais em radiação, mas, eu não estou de olhos fechados, para as outras, já estou mexendo nas outras. Ok, e aí, como aprendizado, para a turma, como um todo, o que você faria mais, se você soubesse, o que você saberia, hoje, quando começou o programa? o que eu faria mais? São as quatro perguntas, que nós fizemos para vocês. Essa é uma pergunta de coach, olhar. É, na verdade, é o seguinte, primeira coisa, quem não sabe, o que é atingir, não atinge nada, então, a primeira coisa, é definir, o que eu quero atingir, ou seja, qual é o meu público alto. Então, isso, isso eu sugiro, fazer mais, fazer com bastante mais vigor. Então, se você tivesse que começar hoje, você focaria muito forte, nisso de novo? Na qualificação. Exatamente. Na qualificação. Qualificação, exatamente. E o que você deixaria de fazer? O que eu deixaria de fazer, deixa eu até ver aqui o que eu escrevi, na verdade, é o seguinte, eu, esses dias eu estava falando com uma amiga coach, eu disse para ela, não fica dando diamante aos corpos, ou seja, não ficar gastando tempo com quem não quer te ouvir. Então, assim, eu só falo das coisas, das nossas coisas, que são pérolas, preciosidades, com quem realmente está interessado. Não fico gastando meu tempo mais com, querendo ensinar gente que não quer aprender, gente que acha que sabe tudo. Eu não fico falando mais isso, eu não fico perdendo tempo, tentando que quero resgatar todo mundo. Só resgato mesmo, tento ajudar quem quer ajudar. Quem quer aprender, aliás, quem quer evoluir, entendeu? Quem acha que sabe tudo, eu já nem perco meu tempo. Isso é uma grande verdade. e sabendo tudo o que você sabe hoje, e tivesse que começar de novo, o que você começaria a fazer que você não fez agora? Que pode ampliar seus resultados? É difícil de responder agora. O que eu não, o que eu, o que eu, o que você faria mais, o que você faria menos, o que você deixaria de fazer, ou começaria a fazer? O que você poderia começar a fazer agora, para ampliar ainda mais os resultados? Olha, uma coisa importante que eu vejo, é gastar, isso até falei com o Bruno Calderaro, uma vez, e aí ele explicou, e eu entendi bem. usar o horário comercial bastante, para trabalhar a parte comercial, a parte de empreendimento, mas pouco no operacional. Gastar pouco tempo no operacional, no horário que tu pode estar contatando, pode estar fazendo negócios. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Não faça coisas operacionais, durante o horário de trabalho. O horário de trabalho é para captar cliente. Acorda duas horas mais cedo, vai dormir mais horas mais tarde, e aí você faz o seu operacional. Isso é estratégia de vencedores. Parabéns, Fernando. Essa é a estratégia de vencedores. Eu faço isso comigo, tem coisas que só eu posso fazer, eu não faço isso, durante o horário que eu tenho que falar com as pessoas. Só eu. Eu vou lá fazer. Eu posso fazer da meia-noite às duas, posso fazer das duas às quatro, acordo mais cedo, vou dormir mais tarde, demora nenhum. E operacional, ela mata tua agenda. Isso é bem interessante. Parabéns, Fernando. No geral, Fernando, se você tivesse que falar alguma coisinha sobre essa franquia que você comprou, como foi o medo na hora de entrar, e a sua percepção agora? Na verdade, eu tive muito pouco medo. Não tive medo, não. Eu tive muito pouco, assim. porque, na verdade, eu confiava, modesta parte, eu confio bastante no que eu faço, mas, até mais que isso, eu confiei muito, confiava, confiava, não, confio muito no que vocês nos ensinam. Entendeu? Confio muito no know-how de vocês, no que vocês passam para a gente. Tanto que, assim, outra coisa que eu até vou sugerir aos colegas aí, eu já esmiucei aquele material que tem no Conect. Já estudei quase todo ele que tem lá. Vídeo do Vilela, vídeo do Jefferson, material de outros, eu já estudei quase tudo. Então, quer dizer, é questão de dedicação, decisão e dedicação. e a gente até, Vilela e Jefferson, se vocês me permitem, a gente está conversando entre nós, para a gente poder trocar experiência naquilo que cada um de nós tinha de experiência. Por exemplo, a gente tem contadores no grupo, tem gestores. Então, para que a gente possa, como não são todos que já foram empreendedores, então, quer dizer, a gente, se cada um puder contribuir um pouquinho, esse pouquinho vai ser muito, né? E a gente, dentro do nosso grupo, tem pessoas que trabalham com marketing, tem pessoas que trabalham com RH, tem pessoas que trabalham com contabilidade. Como não é todo mundo que entende de tudo, se cada um, dentro do nosso grupo, puder contribuir com cada um, cada, esse pouquinho, todos vão ter uma visão global do negócio e muito mais fortificada para poder atuar nas empresas em que a gente vem a trabalhar. Isso é verdade. Então, foi uma situação que aconteceu semana passada, eu compartilhei com o André e com o Jefferson, e dentro do grupo, a gente está trabalhando esse movimento para poder dar suporte um para o outro. Ótimo. Parabéns, cara. E no geral, você está feliz com tudo ou não? Nossa, quase nada. Ó. Legal. Heverson. Grande Heverson. Nesses 30 dias aqui, cadê o Heverson? Fala aí para eu te ver. Eu vou ficar sem vídeo, porque a conexão aqui está ruim, está chovendo, ok? Tem. Mas você mora onde, velho? Cuiapá, Mato Grosso. Eu estou em um local aqui, que eu estou lá até, é uma base do meu, das minhas estratégias, e aqui a conexão é compartilhada, com um monte de gente. Então, a conexão está bem ruim. Então, está bom. Esse é o nosso Brasilzão. Ok, nesses 30 dias, você fez 45 mil, é isso? Sim, nós já fizemos um alinhamento aí com o Heverson, no final de semana. Tá, não precisa entrar. Enchei... É, não precisa entrar em detalhe. É, tá? Ok. Vamos lá. Esse número, 45... Isso. Leandro, pode falar, querido. Pode falar. Então, foi esse número mesmo, 45 mil. Dentro das estratégias aí, do desafio 60 dias, é... Só passamos em 20, lembra? Para este mês. Isso. Né? E eu já tenho um resultado aí, já para este mês de março, já. Já comecei o mês de março vendendo, forte. Até hoje eu mandei para o André aí, com o resultado. Fechei o dia hoje. Com potencial. São clientes que falaram, vou fechar, eu quero. Agora é só uma questão de provisão, provisão na pagamento, agendar a agenda para pagamento, para assinar contratos, e tudo mais. Ótimo. E vamos lá. Vamos contribuir com o grupo agora, tá bom? Diante de tudo que você aprendeu na sua vida aí até agora, o que você faria mais se pudesse começar de novo esse negócio? Quais são as coisas que você realmente procuraria? Se eu pudesse começar de novo, hoje eu trabalharia muito mais a minha irradiação. Eu não estava explorando no primeiro momento, nem... Identificar na rede de relacionamento os top 6, as super 6 empresas que eu quero trabalhar. não fala isso, não fala isso, idiota. Você está numa live, porra. Só fala a estratégia. Não conta a estratégia, porra. Só fala o nome dela, porra. Senão você está falando do teu concorrente aí. Mas é aí, continua, né, Berson? Estou brincando. Ele não ouvi. Não, não ouvi, não ouvi. Então, enfim, Filipe, eu fiz uma liveagem. Se eu fosse para fazer tudo de novo, eu trabalharia muito mais a minha rede de relacionamento. Como o Fernando falou, ele tem um relacionamento muito bacana, eu não estava explorando, literalmente. E a partir do momento que eu resolvi explorar de uma forma mais estratégica, vamos lá, mais inteligente, otimizada, eu coloquei um resultado fantástico. E o que você deixaria de fazer? O que você fez de errado? O que você aprendeu? Operacionalizar na hora comercial. Ótimo. Pronto. O Fernando falou os dois pontos importantes, por isso que ele está com o resultado em primeiro lugar. Tá bom. Se você tivesse que fazer alguma coisa a mais para os próximos meses, com onde você focaria? De onde que eu focaria? Eu estou trabalhando muito na qualificação, agora eu vou entrar na qualificação avançada. Eu estou segmentando mais os meus clientes para quem estou em grande contato. E especificamente, para o Frasiano Fernando, que ele foi brilhante no depoimento dele. Não estou perdendo tempo mais com quem não quer ouvir. Não é nosso? Boa. Reversão, parabéns pelo resultado e um orgulho de você, viu, querido? Ainda mais sabendo que você está aí no canto do Brasil. E é sério isso, né? Parece que não, mas se você for relacionar o PIB, lógico que o agronegócio movimenta muito lá, né? Mas, se você pegar a região sul, sudeste, representa em torno de 75% do PIB nacional. e ele está lá no Mato Grosso e fazendo esse faturamento, é coisa de gente grande, cara. Parabéns mesmo, é orgulho de ter você aqui comigo, viu, querido? Estou trabalhando para merecer estar no próximo reparo. Não quero estar presente no próximo. Você vai estar aqui. Vamos lá. Está lembrando, está... Isso é sério. Esse não é um programa que pagou, ficou. Vocês sabem disso, né? A gente se esforça aqui, a gente dá todo o apoio, mas é exatamente isso. As pessoas precisam estar conectadas que a gente acredita realmente na perpetuação da espécie, né? Os fracos não adianta você ficar com eles. Mas você vê, o pessoal se esforça para poder ficar. E é isso que traz orgulho, né? Meu, Heverson, eu tenho muito orgulho de você mesmo, cara. E lembro de você no primeiro dia de treinamento, cara. Cara, eu tenho muito orgulho de fazer parte da família Sede Góte. Eu não falei, acho que não, mais na minha vida. Eu já até brinquei, eu vou aposentar aos 80 anos. Não espero que seja aos 100, 150, mas está bom. Um abraço. Sandreli, meu amor, terceiro no ranking aqui. Quero ver você. Olá. Deixa eu ver. Ela está aí, não? Oi, Milena. Pode falar, Sandreli. Alô. Oi, me conheço. Alô, estou no 3G. Você está no 3G? Tudo bem. Alô. Você está acompanhando a gente, Sandreli? Tá. Você está acompanhando a gente? Você conseguiu ouvir tudo? Não. Se estiverem me ouvindo, a minha conexão está bem. Mas, assim, ó, tenho muito orgulho de estar nessa reunião, tenho muito orgulho de contar nesse grupo. Mas, até, eu usei, né, agora, foi só a equidação. É, é. vocês sabem, eu passei por alguns desafios de perfeita. Que, eu estou super feliz, mas, graças a tanto. Produção. Pô, Sandreli, que pena. Houston, I have a problem. Parece que a gente está falando com a Ana Lula, né? Não é? Sandreli, meu amor, escreve alguma coisa para ela que realmente não dá para a gente... Eu entendi a intenção, né? Mas, a gente não consegue captar tudo. A Sandreli, ela passou por uns desafios, né? A gente sabe disso, né? E você vê quando uma pessoa é guerreira, é guerreira, não. Não tem jeito, né? O mundo não é psoráticos, cara. Eu tenho orgulho da Sandreli mesmo, também. Terceiro, né? Passando as dificuldades que ela passou aí. Gabriel Moya, nosso quarto candidato aí, meu orgulho aqui, meu fisioterapeuta, faturando 25 mil nesses 30 dias. 28 mil, né? Sem mão, eu sou 45, cara. 28. Gabriel, vamos lá. Qual, o que você acha que, você já falou, né? Tudo um pouquinho da gente, mas o que que se você pudesse hoje voltar atrás, no tempo, há 30 dias atrás, né? E sabendo o que você sabe hoje, o que você faria mais? Eu exploraria muito mais os contatos que eu já tenho, na irradiação, para realmente aquecer para realmente aquecer e trabalharia, e é o que eu estou fazendo hoje, algumas alianças para que se gere indicações, gere mais contatos. Mas aí já é outra estratégia que a gente utilizou. Outra estratégia, né? Então, você já está aplicando uma outra estratégia. Isso. Então, eu estou abrindo alguns grupos e eu acredito que nesses grupos eu consiga mais contatos para fazer alguns fechamentos. Então, isso eu comecei a fazer para gerar novos resultados. Pode ser? Não, o que você faria menos? Sempre a lógica é essa, tá? Isso vocês podem fazer com seus clientes nos programas, tá? Sabendo o que você sabe hoje, começar-se há 30 dias atrás, né? O que você faria menos? Eu faria menos, eu deixaria alguns contatos de lado que também em contas estratégias a gente viu que são contatos que são venenosos, digamos. Então, alguns contatos que ou não podem pagar ou não é... É. Mas alguns contatos que não valem tanto a pena. Então, esse... E que eu estava insistindo. A gente ensina vocês e vocês insistem, quer dizer? É. É. É igual criança, né? Eu enfio o dedo na tomada, ela enfia, né? Mas é que está tão automático que... É. É que no começo você quer achar que tudo é importante, né? É. E você pode ajudar todo mundo, né? Mas não é o momento de todo mundo. Então, isso eu faria menos, deixar de algumas pessoas de lado para focar em outras pessoas. porque o mercado é muito grande, né? Vocês perceberam isso, pessoal? Todos vocês aí. O mercado é muito grande, gente. E todo mundo precisa. E todo mundo precisa. Entendeu? Ótimo. E o que você começaria a fazer que você não fez até agora? Bom, as alianças, que eu acho que é a estratégia que eu vou hoje, eu estou trabalhando mais. E o que você faria menos? O que eu faria menos, deixaria... Menos. Menos. Não? E com a senhora, eu deixo de fazer. Mas o senhor não é veneno. E eu disse assim, fazer menos. É... Eu acho que essa questão de horários é... 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 Menos. Você tem de pessoais para ir mais para online, porque... Não é culpa, porque é trânsito, Eu ensino você esse termo, velho. E o resultado é igual, é só vocês terem um pouquinho mais de confiança no delivery. O resultado é igual, não é? Dá pra fazer um bom, dá um atendimento. O resultado pro online é ok, cara. Então isso eu falha menos, atendimento presencial. É, pra BIP, mais próxima, né? É. E pra alguns eu acho que vale a pena e pra outros eu falha um pouco menos. Tá, se tivesse que dar uma dica pro pessoal aí, vamos supor que não fossem pessoas do programa, que já estão com você e são seus amigos. Assim, se você fosse um consultor, pra alguém que quer começar essa empreender como coach, o que que você falaria pra... que deu certo pra você que... Que deu certo é ter um placar mental da semana. Quantas visitas eu tenho. Se eu tenho boas visitas, é porque eu trabalhei bem no passado, fiz as ligações, fiz os contatos. Se eu não fiz, é porque tá faltando a lição de casa. Que é o planejamento que a gente ensina pra você. Que é o planejamento e a ação. Ou seja, o planejamento é tudo. É. Certo. E a persistência nas ligações e contatos que faz a diferença. Muito persistência, né? Persistência. E tem disciplina, né gente? Disciplina, né? Disciplina, né? Disciplina é tudo, cara. Ok. Arnaldinho. Opa! Arnaldinho tava perdido na vida, como fonoaudiólogo também. Tava. Vinte pau em trinta dias. E aí? Me encontrei. Me encontrei. E é um grande prazer. Fui feliz de estar aqui com todo mundo. Boa noite. E depara... Dá bom ouvir o som dele? Tá bom? Tá bom? Falo mais alto. Depara vem pra me salvar, né? Gente, que coisa fantástica. Pode ter um tiro no pé. Como que é? Tem alguém falando com criança aí. Sim. Vamos lá. Eu vou falar isso pra vocês. Depara por todo esse cuidado que não está no contato da gente. Desde o planejamento. Tá sendo eu. Pera um pouquinho. 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 Com todo esse cuidado que vocês estão tendo com a agência. Fantástico. Vocês não precisariam disso. Um dia eu conversei com um amigo que eu acho que falou com a Marcela. Ele falou. Por quê? Por que ele tava ali na pele? Porque o risco é zero. Não tem como dar errado. Eu nem sei se era pra falar isso. Mas nada tem como dar errado. Se o rapaz for preguiçoso, vou falar o que eu falei. Se você for preguiçoso, cara, você conseguir ganhar sua grana, seu investimento. Não tem como dar errado. É o que eu falo pra Marcela. Marcela, ó. Esse valor... Isso é verdade. Esse valor é muito baixo. E a gente vai subir. Porque o risco é zero, cara. Não tem como dar errado, cara. A não ser o seguinte. Você é loser mesmo na vida. Não. Mas aí não é como coach. Aí é como qualquer coisa, pô. Você vai vender cachorro quente na porta da universidade. Você vai perder. Né? Sim. Pô. Se você não for cedido aqui, é duro, né? E é orgulho, né? Porque... Você trabalhou muito tempo. É... É... É minha, não. Com você. Você ficou muito tempo aí trabalhando como staff. E eu percebia que você não ia pra frente. E aí eu falei, pô, esse cara tem que estar aqui dentro, cara. O que você tem que estar aqui dentro? É isso. 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 Desafio 30 dias. O que você faria mais, se começasse hoje, diante da experiência que você tem... É isso. É isso. É isso. É isso. Como aqui... O cliente vai ficar super satisfeito igual. O que eu deixaria de fazer... ...compar O meu outro... Tem só pra fazer. Deixaria de atender alguns clientes Que sugaram sangue Muita energia, muito tempo Por essa renda Tem que vender, tem que trabalhar Tem que vender É fator Consegue ter É desesperador Acho que é clareiro Então, isso é o que eu fico um pouco chateado Só o sério, né Eu vejo esses programas na internet Porque eles apelam justamente pra isso Pra nossa insegurança Que a gente tem Quando a gente quer se lançar pra alguma coisa nova Quando a gente tá se lançando pra alguma coisa nova Você quer fazer tudo Achando que tudo é importante Tudo faz, sabe E aí tem coisas que ensinam até você A andar de material Num restaurante Eu sei, porque às vezes eu acompanho Gente falando como você tem que vender Coach, né Aí o cara assim Não, coach você tem que andar Às vezes você anda com a sua apostila Você vai almoçar E aí você põe no Na mesa E aí você Quem já ouviu Esse programa aí já sabe Eu tô dizendo E quem eu tô dizendo Aí eu falo Cara, isso é desumano Fazer isso com um indivíduo Porque quando você tá querendo se lançar Uma coisa nova Aparece os supostos gurus Você acaba acreditando Que realmente é aquilo Que você tem que fazer E você começa a fazer uma coisa Que não vai dar resultado E hoje E aí hoje a gente começa até Como coach Vocês começam a entender um pouco mais A diferença entre conhecimento e experiência Você pode ter um certo conhecimento Mas a experiência é o conhecimento na prática Entendeu? Então hoje você já tá falando com uma voz da experiência Que você fala assim Cara Por quê? Você tá mais calmo Você sabe o que tá acontecendo Ou seja, você começa a dominar o teu território E começa a perceber que tem coisa que é venenosa Mesmo que não pode ser feita E o que você faria Se começasse hoje Eu faria um pouquinho mais Vou responder essa pergunta Focaria em grupos Ah, em grupos? Tá E se tivesse que dar uma dica aí Para os seus amigos O que seria? Se preocupar genuinamente com a outra pessoa Genuinamente A gente se preocupa em vender É importante Temos que ganhar Mas quando algo acontece genuinamente A preocupação do outro Acontece com uma inaturalidade É, que é o que eu falo nos treinamentos O mais importante não é atrair o cliente O mais importante é reter o cliente Enquanto você faz isso E não tem como você reter o cliente Se você é um mau coach Se você tem um mau produto Se você tem um mau serviço Então antes das pessoas se perguntarem Ah, o que eu tenho que fazer para vender? O que eu tenho que fazer para fazer marketing digital? É perguntar o seguinte Eu vou entregar com qualidade Que vocês percebem Vocês estão mais tempo com a gente aqui Essa é a nossa prática Vocês vieram aqui desde o IPPC E ficaram encantados Porque a gente sempre surpreende Com o que vocês vêm buscar E isso tem que ser uma prática de vocês O tempo todo O produto é bom? É bom Mas pode ter certeza Daqui a um ano Um ano e meio Não vai existir A gente vai mudar A gente vai trazer o que é melhor Entendeu? E está sempre melhorando Sempre melhorando Sempre melhorando Hoje é o Brian Tracy Amanhã pode ser o Michael Jackson Sei lá, espiritual Na verdade Você tem que estar sempre inovando O problema não é só atrair o cliente É reter o cliente Fazer coisas melhores Meu Eu nunca tive Nunca tive nenhum problema Com cliente de renovação Muito pelo contrário O Jackson sabe Tem cliente meu Que já veio aqui Para assinar contrato De como eu poderia fazer Um contrato perpétuo De nunca querer desistir dele E eu não poderia O contrato era assim Eu não poderia desistir dele Entendeu? Porque eu estou sempre surpreendendo Só que E aí é uma coisa importante O teu nível de coaching Está relacionado Para você não perder o seu cliente Você sempre precisa estar crescendo Isso é muito importante Para vocês, pessoal Não se acomodar Com o que vocês têm hoje É importante Vocês estão adquirindo conhecimento Etc Mas busque Sabe? Conhecer mais Busque aprender mais coisas Buscar conhecimento Literatura Para você agregar sempre Com o seu cliente Isso é importante Tá? Ótimo Vamos lá Débora Débora Miseli Mensagens da Sandra Mensagens da Sandra Oi, Bidora Tudo bem? Boa noite, pessoal Olá Deixa eu ver você Fala mais aí Que você aparece aí O rostinho Como você está, Débora? Sim Eu estou bem Graças a Deus Eu estava A caminho De casa Então conectei no vídeo Aqui Particularmente Estou no áudio Mas escuto vocês bem Se eu colocar o vídeo Cai Não tem problema Débora De uma maneira geral Pessoal Está interessante Essa conversa aqui Ou muda o formato Eu posso mudar Está bacana Está bacana Houve a experiência De todo mundo Passar por um pouquinho Por isso Eu preciso de feedback Bem humilde mesmo Está chato Boring Quer que mude o ritmo Quer que fale de outras coisas Está ótimo Está ótimo Então tá bom Então vamos lá Débora Eu sei que você está Em áudio Você está aqui Acho que se não me engano Em quinta ou sexta 17 mil De faturamento Em 30 dias E o mais importante Isso tudo Você está com 31 clientes Potenciais Para fechar Record Ou seja Você vai bater o Fernando Vamos lá Débora No geral Por que valeu a pena Participar do programa Até agora Como um todo Eu retomo Tudo que o pessoal Falou Eu não imaginava O apoio Que vocês pudessem dar Eu estive No final de semana Passado No executivo Compartilhei A experiência Positiva Com os colegas Toda segunda-feira Está aqui contigo É a prioridade Jefferson também Nos está ajudando Então É assim É sensacional Eu não Não esperava Que fosse tomar Um patamar De profissionalismo Tão grande O processo De coaching Eu tenho trabalhado Carreira de sucesso Eu atuo Para pessoa física E tem tido Uma procura Muito grande Então é só elogio Ótimo Deixa eu perguntar Para você Quando você foi Fazer a compra Da franquia Qual foi O teu maior medo Olha, Guilherme O maior medo Há momentos Na vida da gente Que cada Cada real Compra Eu sabia Que no mínimo Eu teria Uma super formação Com você Então eu não tive medo Também Como o Fernando Falou A confiança Na SBC É tamanha Que eu não A confiança Na SBC É tamanha E a confiança E a surpresa Foi muito grande Então a qualidade Da formação O apoio Fez com que Não só tivesse medo Mas o medo Que já era zero Sumisse totalmente Mas tivesse A surpresa De falar Que o Fernando É verdade O retorno Foi alto Mas valeu a pena O treinamento Ficou tensa Chorou Valeu a pena Pagar por isso Valeu 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 E sinceramente Ainda bem Que eu já paguei Senão eu falaria Que eu paguei o dobro Ou um brinco E Tô com saudade De você Não tem problema A gente Sente muita falta De vocês Que bom Que a gente Tem vocês Segunda-feira Pra ver Transição de você Tá indo bem Tudo certo Tudo caminhando É um processo Você tá Você tá no live Cuidado Mas tá indo tudo bem Certo Então tá bom Correto Vamos lá Vamos pegar Aqui tua experiência De tudo que você Aprendeu Se começasse o programa Hoje Com a experiência Que você possui O que você faria mais Eu faria mais Qualificar o cliente Você vê que Essa é a Pessoal Quem tá acompanhando O pessoal Tá falando muito Isso De uma maneira Ou de outra É isso Não vou gastar tempo Com o cliente No corpo É a qualificação É importante O tempo De vocês Custa Tudo bem Tempo Custa Gente Que mais Tem alguma coisa Mais Eu acho Que a qualificação Ela é O prioritário Pra você Ter tempo Pra aplicar As outras Estratégias E aí De tempo Você faz A internaviação Então Eu acho Cada uma nova Também tem No relatório Eu ainda não tive Tempo De aplicar Todas Mas Cada uma Nova Uma A nova Visão De Tudo Acaba Muito E Sabendo O que você Sabe Hoje O que você Faria Menos Ou deixaria De fazer Eu Concordo Com os meninos Sobre a Questão Da Agenda Eu Acho Que Eu Tentei Criar O meu próprio Método Depois Vocês Nos entregaram De bandeja Com lacinho E tudo Então Eu Teria Deixado O tempo Pra Focar A Menda Eu Acho Que A questão Operacional Vocês Nos deram Eu Teria Gastado Menos Tempo Aí Uma Pergunta Que Eu Não Fiz Para os Outros Vou Fazer Para Você Diante De tudo Que A gente Te Ensinou E Vem Te Ensinando Quantos Quanto Tempo Na sua Vida Você Economizou Olha Milena Sinceramente Eu Acho Que Deve Não Mas Olha Estratégias Dando Com lacinho Alguma Coisa Quanto Tempo Demoraria Para Descobrir Todas Então Eu Não Tenho De Descobrar Sozinha Gabriel Quanto Tempo Porque Olha Só Estava Já De Três A Cinco Anos Com diferentes Em Três Mês Dois Mês Então Talvez Eu Passasse Três Cinco Anos Talvez Eu Passasse Quinze Vinte Sem Conseguir Eu Posso Falar Porque Eu Sofri Para Conhecer Isso O Jefferson Dominou Isso No Corporativo E Onde Você Ganha O Jogo No Mundo Corporativo As Pessoas Acreditam Que Basta Citar Um Produto Basta Você Saber Vender Mas Só Isso Tem Que Estratégia É Muita Coisa E Quando Eu Vejo Essa Bozinha Da Débora Fico Muito Feliz Porque Olha Só Ela Tá Fazendo No Live Pessoal E Pessoal Pessoal E Profissional E Como Que Tá Os Resultados Dos Seus Clientes Já Tá Assim Já Se Eu Supor Que Estivesse Falando De Uma Base Que Não Que Não Que Não Conhecesse O que Você Conhece Se Se a A gente Pensa Grande A gente Tem Que Se Unir Com Quem Pensa Grande Foi Um Grande Prazer Ter Conhecido Vocês No PPC E Conhecer Cada vez Mais Então É Unir-se Com quem Pensa Com quem Tem uma Visão De futuro Pensa Grande Se Você Pensa Grande Você Não Vai Fazer Uma Decisão Diferente Disso Que Bom Muito Feliz Por Você Vamos Lá Obrigada Parabéns Mesmo Rafinha Rafinha Abrates Vamos Lá Cadê Você Ele Tá Aí Tá Sim Pode Falar Rafa Rafa Tá Fala Fala Eu só não Tá Mas Ele Tá 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 Dormindo Ivana Você está aí? Vamos lá, mais rápido um pouquinho, né? Um dia todo que você tem. Passaram-se 30 dias do programa do acelerador, né? Vamos lá. A sua experiência, o que você faria mais se começasse hoje diante do seu conhecimento? O que eu faria mais e tenho feito mais a partir do programa, uma de 60 dias? É, explorar mais a estratégia de radiação, que é onde eu vejo o maior resultado. Desenvolvi bastante essa estratégia e voltei ao estudo que a gente teve no treinamento de como tratar o processo de visita para a conversão. Eu senti que eu estava com uma deficiência até chegar a conversar com vocês sobre isso. Então, o que eu fiz para me dedicar mais a entender onde eu estava errando, onde eu não estava acertando e fui estudar, fazer a cobertão. Eu percebi que eu precisava ouvir mais o cliente e eu passei a fazer isso, usar até as estratégias na hora de conversar, de mostrar para ele o produto. E isso eu tive 100% de ganho. Depois que eu voltei para estudar a forma de conversar, de falar com o cliente, todas as visitas eu consegui converter. E isso aí foi o que eu passei a fazer e eu faria cada vez mais. Aí, garota, a gente ensina isso no treinamento, né? Tem os percentuais lá, certo? Enquanto o cliente está falando, você está ouvindo e desenhando como você vai fazer a apresentação, não é isso? Só que essa mulher não para de falar, essa energia toda que ela tem, velho. Não vou contar os detalhes de como você tem que fazer isso. Ah, não pode contar. Não pode. Mas que depois que eu segui a metodologia e fiz as visitas conforme vocês ensinam, eu não perdi nenhuma visita. Que bom. Bom, agora eu estou indo um pouquinho mais rápido. No geral, você está feliz com o programa ou não? Estou. Estou feliz demais com o programa. Na verdade, eu sou um milagre do programa, né? A Ivana é um milagre. Porque eu aprendi a ser empreendedora, eu aprendi a vender, eu passei a amar o coaching, porque eu conheci a Sociedade da Spera de Ponte em agosto de 2017, né? E minha vida se transformou a partir daí. Você veja que hoje eu estou já ao vivo, confilando, me escuto, falando de uma experiência sensacional. Então, eu sou um milagre de tudo, tudo bem. Isso aí é fantástico. Então, eu estou feliz, estou sempre motivada. Vou vencer as minhas limitações. Vou desenvolver as minhas habilidades. Eu sei que a gente tem muita coisa para fazer. E vou estar sempre por aqui. Se eu te chamar, vai, Ivana, para eu ficar sempre com motivação, com seus números. E a gente quer saber. Parabéns, Ivana, essa energia toda. E como está a Minas, né? Ivana de Minas? Minas, Minas. E como que está Minas aí? Belo Horizonte hoje teve um diluco. Tem chovido bastante por aqui. Foi bem forte. A gente fica preocupado com algumas coisas. Eu até fiquei com medo de não conseguir fazer conexão. Porque ficamos sem energia aqui no período da tarde. Mas já restabilizou. Os mineirinhos são um pouco desconfiados, né? A gente chega com todo cuidado. Outro dia, numa conversão, na primeira visita, eu disse isso. Olha, eu sei que nós somos um pouco desconfiados. E usei uma técnica de fechamento do Brian. Eu disse que você não pode falar. Não, não pode falar qual, não pode falar qual. E aí, eu disse, nós somos desconfiados. E fiz a técnica de fechamento. E Deus tem. Bom, quando chove aí que você fala de luva, laga, tudo é queijo rolando para tudo quanto é lado, hein? Deve ser. Bom, também, também, também. Queijo é o que mais querido. Nós vamos encontrar bastante aqui, meu perito, aqui embaixo, perto do Mercado Central. Bom, a próxima vez que você vier para cá, traz os queijinhos para mim aí, que eu adoro queijo, hein? Pode deixar que eu levo. Lela, eu queria agradecer a você. E quando eu falo que eu sou um milagre, eu sou um milagre mesmo. E, em tão pouco tempo, uma pessoa que estava tão desacreditada com a profissão e com 20 anos de experiência, estar aqui hoje motivada, fazendo números e aprender tanto. Porque eu não aprendi no mundo corporativo 20 anos. Eu aprendi aqui de agosto para cá e, principalmente, no Depar. Eu queria agradecer a vocês. Nossa, obrigado, cara. Isso aqui é esforço do Jefferson também, é do time aqui, que dá apoio. A gente sabe, quando a gente traz vocês para dentro aqui, a responsabilidade que nós temos com cada um. Nós temos 20 anos de empresa, eu mais, mas o número de criação é 20 anos. E eu não ia fazer um negócio desse para enganar pessoas. Então, a responsabilidade nossa é gigante. Cada pessoa que vem, a gente sabe que tem uma expectativa, um desejo, uma frustração passada, uma dificuldade passada e a gente se empenha mesmo. E o que vocês falam para nós aí é só vitamina para os nossos ouvidos, né? Para a gente ter mais força para continuar, porque não é fácil, não. O Jefferson tem uma atividade dele, ele não cuida só disso, ele tem várias atividades. Chega na segunda-feira, ele está fazendo o programa com vocês, desenhando o programa de vocês, tendo toda a parte de TI, parte de marketing. Se pôr na ponta do lápis não vale a pena. Para nós, como sociedade, não vale a pena, né? Mas como teve muita gente sendo enganada aí no mercado, e vocês já sabem da história, é por isso que a gente entrou nesse segmento, então vamos fazer bem feito. E a gente, a recompensa nossa não é o dinheiro, não é o financeiro, é realmente essas palavras que você fala, viu? É isso que é a nossa vitamina, tá bom? Obrigado, meu amor, continua com essa energia aí. Obrigada a vocês. Vamos lá. Nossa, cheia de emoção aqui. Juliane! Cadê a G? Ô, garota, tá na cozinha ou morrendo? Ó o Fernando, ó o Fernando. Vamos lá. Não, aqui é amigo. Vamos lá, vai lá. Deixa eu só ver. Você viu umas lajotinhas lá. E aí? E aí, G? Como estão as coisas? Gosto. Tudo bem? Bem comigo. Tudo bem? É. Bom, tudo bem. Bastante e assim. Esperando aí muitos batidos hoje. É. E aí, no geral? Vamos agora um pouquinho mais rápido. No geral, por que tá valendo a pena o programa? Tá valendo a pena o programa. Aumenta um pouco o volume, se você tiver o teu volume. Tem volume em teu? Já tá no último. Não, agora dá pra ouvir. Pode ir, pode ir. Pode ir. Limitante, se eu não testar, vai ser a hora que você puder, se eu 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 puder me dar uma mesa. E eu tenho certeza que no mês de março vai ser bem positivo pra mim. E você tá gostando do programa? Não muito. Dá muito a pena, né? Tá tendo as palavras que todos os meus colegas já falaram. É, eu tenho realmente muito favorito aí no grupo. Então, não tenho dificuldade mais. Dizer, claro, eu sei que eu posso mais, né? Que é a 28 de fevereiro, eu posso mesmo. 7 do 2, a 28 do 2. Marca visita. 7 do 2. Quem que tá marcando visita de venda aí, o Paulo? Vai lá, desculpa, Gi. Volta lá, Gi. Perdão, Gi. Só grito um pouquinho. Tem alguém aí falando no meio Quem que é? A Michelle? É isso? Estão todos fechados agora O que estava faltando era a Michelle Então era a Michelle Então, ó, Gi Deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho Gi, você Mas quem que é essa desgraça? Isso é coisa do além, cara Ô, Gi No geral O que foi o teu maior aprendizado No programa? Então, foi a aprendizagem Ter toda a estruturação mesmo De estratégias Não é possível Será que vai com você aí, Gi? Não, não é possível Agora foi o Marcos? Agora foi o Marcos? Agora foi o Marcos? Perdão, Gi Então, ó, qual é o maior aprendizado que você teve E que se você fizer mais foco Nesse aprendizado Vai aumentar seus resultados? Então, eu quero aprender Só exatamente Aprender Quando a pessoa Com o trabalho Então, ter isso que eu gosto Ter esse apoio Então, eu preciso realmente Ser mais agressiva Na parte dos fechamentos de mesa Então, eu vejo isso Eu tenho um jeito Ainda Muito de relacionamento Então, eu acabo Ficando um pouquinho Na hora de fechar Você não lembra Do meu exemplo Do namoro? Do meu treinamento? Do beijinho É ótimo Sim, eu lembro Eu não vou falar Porque tem um milagre Porque eu falo lá Do treinamento Chama o Tudo bem Mas é o seguinte É fashion Vai pra cima É isso aí É uma prática Tá bom? Eu preparo vocês bem Vocês têm um pouco Agora, eu só vou abrir um tempo Um espaço aqui Pra Ana Que tá com a gente Ana, se você quiser fazer Alguma pergunta pra eles Pode fazer qualquer tipo De pergunta Marcela Se tiver alguém aí No teu grupo Se quiser fazer Alguma pergunta pra eles Qualquer pergunta Pode fazer até De aprendizado E se eles Quiserem dicas Desse grupo aí Até agora Primeiro eu queria agradecer Por estar aqui Principalmente É um privilégio mesmo E É muito rico Ouvir a experiência De quem tá passando Agora nos últimos 30 dias Ainda mais Eu que tô muito interessada Perceber todo Que eu assino Com o contrário É Até ontem no valor Até hoje Eu como boa advogada Que sou Já tenho o registro Do valor Que foi ofertado Não que não valha mais Eu tô vendo que vale muito mais Eu assim Eu tô Eu tô do mesmo No mercado 20 anos Eu sou advogada corporativa É E eu Eu sei que tem pessoas Com quem eu entro em contato Que tá aí no grupo Que trabalham Part-time Quer dizer Então Fazem Ainda estão em transição E aí Eu queria entender Qual foi o maior desafio De quem tá aí Equilibrando Os práticos No part-time No part-time Pra poder Performar Eu conheci a Débora No No exército Na semana retrasada É Era importante Eu ouvir Se tem mais alguém Fazendo no part-time Porque isso é uma questão Mesmo pra mim Importante É Porque eu sei Que eu vou Com a faca Com a faca Nos dedos Mas eu preciso entender Os desafios Que eles estão tendo E aí pessoal Tem alguém que fez o part-time Que pode dar uma dica Pra Ana Se quiser Eu posso compartilhar Um pouquinho Pode ir garota Vai Só continuar falando Na hora que você fala Que eu tenho 31 clientes potenciais Eu tô literalmente Sem agenda Então Acho que O grande desafio Do part-time É a hora que você Começa a ver A coisa Rodar E você tem Uma vontade enorme De entregar mais Porque você Acaba tendo Condição para Então Eu acho que Aí tem um desafio De gerenciar A expectativa Sobretudo teu Do que você quer Tá Fora isso Por exemplo Os meninos Estavam falando A respeito De horário comercial Então Eu vendi Todos os meus projetos Por exemplo Eu trabalho Das 7 Às 10 da noite E sábado Às vezes eu começo Às 10 e meio Então você tem que ser Bastante Rigoroso Pra que você Consiga organizar A sua agenda Dentro desse part-time Pra você Prospectar Felizmente Por exemplo Eu tenho vendido Por WhatsApp E combina com o cliente Falar Vou te responder Então Duas coisas Que eu te falei Aqui É gerenciar A sua própria Expectativa Que você fica Numa vontade Enorme De vender mais E a segunda É se organizar Pra que o tempo Disponível Você consiga Vender E entregar E tocar O patai Ótimo Tá Bom Isso é experiência Minha mesmo Eu não comecei Como coach Fiz a transição Como coach Não existia no Brasil Eu era teu executivo Trabalhava igualzinho Igual você Eu atendi À noite Fala de semana Sábado e domingo Só que É uma coisa Assim que Você tem que Formar data Se eu tivesse que voltar E fazer a mesma pergunta Pra mim Há 20 anos atrás O que você faria Eu acho que eu perdi Muito tempo Que é aquela história Do medo Será que isso vai dar certo Será que isso não vai dar certo Você tem que Formar data Pra terminar o part time Até aqui Eu vou até Vou fazer isso Até tal data E aqui Eu viro a chave E aí É igual Pular de paraquedas Se o paraquedas Não abrir Cara Bom Tem muitas pessoas Que ficam com essa dúvida De part time Por causa do medo Entendeu E aqui a gente está falando Se você fizer Se você trabalhar Você vai virar Entendeu Na MK Eu não tinha nenhum apoio Eu tinha que fazer isso Mas então era o medo mesmo Perder Um cargo Perder posição Não saber se isso ia dar certo Se não ia dar Eu estava inventando Criando a metodologia Porque hoje Vocês se conhecem Então foi difícil Para mim Mas hoje Vocês tem mais Mas não sou eu Que tem que definir O ganho e a perda De vocês Vocês definem Os ganhos na saída Mas quanto antes Vocês fecharem Mudarem a chave É melhor É igual o Gabriel Se você estivesse na transição ainda Você fisioterapeuta Você não estava fazendo isso não É o seguinte Dois pés Em canoas diferentes Você pode ter certeza Que a canoa vai abrir E ele vai fazer assim Você vai ficar na água E dentro do próprio coaching Se tiver vários projetos E várias ações Você perde força Perde foco E não chega em lugar nenhum Isso é o princípio do coaching Foco é tudo Se você não tiver foco Tudo bem? Tem mais gente aí Fazendo Não? Era mesmo? Então tá bom Salve 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 E aí querido Tudo bom? Para mim tá Tudo ótimo Fala salve Vamos lá Acertamento entre os top 10 Chegando aos top 10 30 dias Vamos lá Agora fechando um pouquinho mais rápido Não vou conseguir falar com todo mundo De uma maneira geral Salve o Por que valeu a pena Entrar nesse programa? O que você Conhecendo que você conhece hoje Faria mais? Faria menos? Deixaria de fazer? Ou começaria a fazer? Olha Olha Por que que valeu a pena? Tem uma prática que nós fizemos Porque eu me importo Buscando a dignidade na velhice Isso tem a ver com a minha vida toda Com tudo aquilo que eu já passei na vida E aquilo que eu quero construir ainda Hoje eu tô com 60 anos de idade E não quero parar de trabalhar Antes dos 85 anos E nesse tempo que falta Até chegar a esses 85 anos Eu quero realizar muita coisa Eu quero chegar Muito além do que eu estou hoje Mas é muito além mesmo E eu tenho certeza absoluta Que essa parceria Com a Sociedade Brasileira de Coaching Vai me proporcionar isso Sabe Com todo esse apoio Com todo esse carinho Essa receptividade Cada vez que eu recorro a vocês E com vocês Vindo até mim Estendendo a mão Trazendo tantas estratégias magníficas Assim pra gente Puxa vida Eu tenho certeza absoluta Que eu tô muito bem acompanhado Os meus colegas de grupo Sabe Que sempre estão aí prontamente Também pra atender A gente se dá as mãos Eu Eu tenho 36 anos De vida corporativa E eu nunca vi um troço desse Então eu tô muito animado E feliz Muito animado e feliz Me sinto menino Eu tô renovado Dá pra ver mesmo, hein? Não, é verdade, cara A gente conhecia o que? Uns 7 anos atrás? 8 anos atrás? É, foi em 2010, né? Foi 8 anos atrás Nossa 8 anos atrás Que energia que você tá hoje Você tá mais jovem Mais cheio de energia Do que você tava 8 anos atrás Lembra ou não? Lembro Porra se lembra, rapaz Se lembra, viu? Eu tava péssimo 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 Isso que faz isso É uma das razões da minha vida Cara, olhar isso Mesmo Fico muito feliz com você, cara E no geral, cara Qual foi o maior aprendizado Que você pode compartilhar com o pessoal Que você pode Pôr mais foco Fazer menos Tirando a humildade de lado E se você pudesse Você fala assim A minha experiência Me mostra que se eu fizer mais isso Ou menos isso Eu vou ter mais ainda sucesso Olha Eu concluí a minha vida A vida corporativa Como gerente comercial E eu me achava assim O Dá licença, viu? Eu vou falar O pica das galáxias Eu me achava assim O cara O cara Mas assim O meu maior aprendizado Foram as técnicas de venda Sabe? Todo o passo a passo Todo esse detalhamento Toda essa tecnologia Que existe Pra abordar o cliente E tudo mais Eu não vou falar As coisas aqui Mas tudo isso aí Foi o grande aprendizado Sabe? Foi o grande aprendizado E das estratégias Que nós ensinamos pra vocês Ou a técnica de vendas Desde os programas Dos primeiros cinco dias de programa Se tivesse alguma coisa Pra você fazer mais Que você não venha utilizando O que seria? Qualificar o público Qualificação do público alto Isso é importante, né? E o que você deixaria de fazer? Ou fariamentos Que vem te atrapalhando Na sua plataforma Algo que vem Que atrapalha muito É usar o meu tempo No operacional Sabe? Eu tenho muito Eu sou muito detalhista Com procedimentos E tudo mais E fico aqui Tentando organizar as coisas E isso me atrapalhou E eu estou deixando isso de lado Ótimo Tá bom Legal Você vê que as falhas São as comuns E a gente fala pra vocês Nos treinamentos Legal Salve ouro Obrigado É que agora a gente está Se estendendo E daqui a pouco tem novela A gente não pode perder lá Só pra fazer um registro Só É último É o final Eu sei que eu falo muito Você fez uma colocação Lá pra mim Que foi na veia Na ponta dos dedos Mas na veia Entendeu? Então coisas que eu não Não preciso fazer É inventar roda É seguir aquilo Que está escrito Eu escrevi isso lá? É aquilo que foi dito É Você não falou Inventar roda Mas se eu falar aqui Eu vou entregar ouro Para o bandido Então vamos Entender Com isso É Esses grossos grupos De azar É que a gente dividiu Vocês em grupos Então vocês não tem A noção do que passa Em todos os grupos Mas acontece cada coisa Mas é interessante Tá bom É isso aí Hoje eu fechei Mais duas vendas Ô louco Eu devia cobrar percentual Não Não a entrada No programa O negócio está legal A turma está feliz Parabéns 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 Agora pessoal Eu vou mais no coletivo Se vocês me permitem Porque se não A gente vai demorar Bastante Quem não falou ainda Gostaria de falar Alguma coisa No tocante de aprendizado Do programa Hoje é um wrap up Pode fazer perguntas Também Para as pessoas Que tiveram mais sucesso Pode usar perguntas Para mim Pode reclamar Do programa Agora Aqui eu não tenho Nada para esconder Para as pessoas Que eu não chamo Pode falar Sim Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Eu diria Como sendo o vovô do mundo Eu tinha uma longa vida De analisar Corporativo E muitos anos Na área De consultório E tudo mais Conforme eu estava dizendo O grande problema Esse tempo Essa passagem Realmente complicada Que a gente tem Que ter um tempo E uma obrigação Porque ter um compromisso Com quem a gente trabalha Mas tem que haver Uma articulação De uma forma Uma transição Mais rápida possível Principalmente Com um tempo Marcado Para que aconteça Dentro de um programa Ele não pode ser Ao acaso Você é médico Ele é médico Eu sou médico Mas vivia Muita configuração Como administradora Em empresas Como IBM A área de planejamento estratégico Quer dizer Muita coisa E eu posso afirmar Uma coisa Eu nunca aprendi Tanto Quanto aprendi De agosto Para cá Nossa Através Dos ensinamentos Posso dizer É com você São 60 e poucos anos De trabalho O serviço Corporativo E consultório Mas vamos dizer Que o consultório Não é muito ao caso E além de nós Para parabenizar O nosso colega Ao Jefferson Que realmente está Cintando Ao grupo O Guilherme Que realmente trouxe Todas na garra Para o Brasil E nós estamos Hoje só ouvindo Esse conhecimento Ímpar Que eu posso dizer Que é ímpar Quando eu entrei E escolhi Eu passei De todos os programas Que tinham Autoridade Na internet Olhei um por um O que estava Tendo dito E escolhi Aquele que passou A maior credibilidade A maior Oferta De dedicação A aprendizado E fui ficar Mais surpreso ainda Porque quando eu entrei E passei A vivenciar No grupo Hoje estou vendo Que eu não sabia nada Ou seja Que tem muito mais Do que eu estou aprendendo Com os colegas Também Porque a vivência De cada um A vivência Que vai do Fernandão Até o 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 Falou Realmente É uma riqueza Que cada um está trazendo Pra gente Uma experiência E que nos está Somando Então realmente apesar de eu não estar tendo ainda exatamente por essa transição que me compromete um pouco, mas eu acho, talvez, de todos, eu sendo mais velho, mas é o que tem mais esperança, entende, de que realmente essa coisa seja um bom na minha vida. Eu tenho certeza que vai acontecer. E a certeza é pela qualidade da dedicação, pela qualidade do meu conhecimento que está sendo passado, com toda a universidade e sem aquela visão de que eu sei, eu vou ensinar, não. É passar por realmente, por contribuir para o crescimento do mundo. Eu agradeço muito de coração a todos os colegas. Essa é a oportunidade do dia na minha vida. Marcos, eu quero chegar na sua experiência de vida e ser tão humilde quanto você. Quem conhece o Marcos sabe da história dele, do profissional, do médico que é. E é encantador ouvir a sua humildade pela busca do conhecimento. Você teria tudo na sua vida para se bloquear já e falar que você já conhece tudo na vida e não precisa mais de nada na vida. Eu acho que é isso que te dá essa longevidade e essa energia que você tem aí, que de vez em quando eu tenho até inveja. Você tem mais energia que eu, bicho. Tá bom? Então, parabéns, viu Marcos? Tá? É. A última palavra eu vou dizer que é o seguinte, eu estou começando, ou recomeçando, a minha vida. É isso aí. Daqui para a frente, é uma nova vida que eu pretendo viver intensamente. Muito obrigado a vocês. Vive intensamente. Vive intensamente. Pessoal, mais alguém quer falar, compartilhar alguma coisa? Brunão, fala aí, Bruno. Como que está a vida? Boa noite a todos. Quero agradecer a você e a nossa oportunidade de compartilhar os recolhidos de vocês aqui. Eu ainda estou naquela fase de escolher, por exemplo, o programa. Por mim, eu já saía correndo na segunda, na terceira, já faria a minha inscrição. Hoje eu estou passando por uma situação financeira e não preciso decidir como fazer isso. Então, se alguém tiver um depoimento de como está a situação financeira, como decidiu no programa, se conseguiu recolher financiamento para a minha franquia, qual a experiência financeira de vocês para entrar na franquia? Deixa eu entender aqui, só um segundo, pessoal. Tem um outro Bruno, que é a Marcela colocou nesse grupo, como a Ana está aqui assistindo vocês. E aí é a parte de financiamento, não é isso? Ah, Bruno, acho que esse grupo aqui vai ser um pouco... A gente não vai conseguir dar essa resposta agora, mas a gente faz uma gentileza. A Marcela, ela pega algumas informações com o grupo, vê o que fizeram aí e te passa essa informação. Pode ser, Bruno? Excelente, obrigado. Tá bom? Ótimo. Bruno Calderaro. Sniper. E aí, cara, como estão as coisas? Corrindo malamento. Opa, obrigado. Cara, corrido, estou acompanhando aqui vocês, me preparando para a próxima sessão. O que o pessoal falou, evidencia, nos dá resultado, de fato. Não, espera aí, esse boneco, deixa eu ver o boneco. Ah, bicho. One shot, não merci, cara. A gente pôs. Preparando aqui para a sessão sniper, vou colocar os snipers aí para os caras estados ainda mais elevados. Então, eu quero aqui, speed, fechando últimos movimentos para ferver os caras. Tem que entrar no amigão. Pô, maçarico. Ah, maçarico. Maçarico, né, tem alguns que participam aí, agora o Sal, o nosso amigo Sal, que está na Renova BR, fazendo mentoria com o time, para a gente contribuir aí não apenas com as organizações, mas também com o processo de desenvolvimento maior na sociedade. Vale, Bruno. Como em todos. Está cheio de fã, hein, Bruno. Poxa, o pessoal evidenciou magicamente, de uma forma brilhante, seja brilhante os fundamentos, foi isso que você me ensinou, a frase lá fora, que eu vi pela primeira vez, faça o básico, faça os movimentos de básico, você vai ter resultados extraordinários. Foi isso que eles passaram, é isso que eu faço, aprendo todos os dias, todos os meus fundamentos, você consegue perceber um padrão de quem gera evitado, de quem que gera evitado. Você consegue ver todos, de uma forma ou de outra, como, cara, você ter foco no segmento do teu cliente, você, em segundo nível, falar com as pessoas corretas, você não dar a pena aos corpos, foi assim que eu aprendi também dentro da sociedade, e você não, de fato, não querer mudar a pessoas que não querem ser mudadas, porque quando você busca um resultado maior, e você coloca isso em um único ponto para você se envolver, você está buscando mudanças. E se a pessoa quer um resultado diferente, mas não quer fazer ações diferentes, aqui você já começa, quando a gente fala em nível organizacional, você já começa a gerar o seu próprio retrabalho, porque dentro do modelo de coaching, usualmente você vende e você entrega. Então, se no processo de venda você começa a evidenciar gaps, que você vai ter que lidar com eles, é muito mais produtivo, muito mais hábil você deixar ele para o próprio cliente. É isso que vai gerar resultado. Isso é verdade, as tranqueiras, as tranqueiras, as deixam para o concorrente, deixa as... Mas isso é também, eu não acho que o que é bom, se você quer ser meu amigo, você vai para o concorrente e vai para ele, eu estou deixando livre dessa, bicho. Agora, se você quer trabalhar, se você quer construir um case, se você quer, de fato, aumentar os resultados, e não só falar dos resultados, mas se você quer aumentar, poxa, aí sim, eu sou o cara, vamos conversar, vamos ganhar os pontos, não dependendo das premissas, vamos barcando. Bruno, é bom te ter aí, obrigado pela sua participação. Você está há quanto tempo com a gente, Bruno? Desde antes do programa de franquia. Não, mas quando que você está aqui, franqueado, franqueado, franqueado. Não, franqueado, 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 franqueado. Franqueado desde 2014, primeiro turno. É, né? Ótimo, lembro de você lá, se decorando todos os textos, né? Tá, é... Quanto você faturou ano passado? Quanto você faturou ano passado? Caraca, velho... Não quer falar? Putaina, trap, é... Não quer falar? 940 a palma. 940 mil. Foi. Pô, podia trabalhar um pouquinho mais para fechar um milhão, né, o vagabundo? Não, não, não. Pessoal, você estava exatamente no básico, no fazer o básico. Ótimo. O Bruno... É acordar às 4 da manhã. O Bruno, a Tess, aí, eles estão com a gente há bastante tempo, já são associados nossos, né? Há mais tempo, já são bem amigos mesmo. Você vê que a energia que vem deles já é bem diferente, né? A Tess já é instrutora. O Bruno também é instrutor nosso, né? É... E é um amor ter vocês aí. Só deixa eu falar uma coisinha sobre o Bruno, pessoal. É o seguinte, a gente está passando... Eu fiz um comentário com vocês, para quem quiser acertar com o Bruno. Eu não posso oferecer alguma coisa que eu não confie plenamente. Não que eu não confie. Confio no Bruno, 100%. Mas é estratégia como nós vamos implementar junto, tá? Então, a gente está vendo isso ainda. O marketing, o Jefferson, o Bruno está se alinhando. Enquanto isso, a gente está ensinando as estratégias básicas para vocês, porque eu não quero oferecer alguma coisa para vocês que esteja meio atrapalhada. Como for, é para frente e bem certinho, tá bom? É só um parâmetro que eu tenho um FUP aí para fazer com vocês, tá bom? Peça, minha amada! Olá! Aí, se eu for, eu quero que eu sigo de um milhão, eu sigo uma métrica. Estou bem focado aqui, o Jefferson conhece o número e dobra um número a cada quatro meses. Por isso, eu não dei um milhão. Mas só esse semestre, só esse quadro aqui, tem 800 pau, está encaminhando. Ele pode preparar os números. Rapaz, velho, se alguém precisar de dinheiro, o Bruno é o cara. Aí, olha o outro Bruno querendo financiamento. Cara, depois que eu vou até inscrever um rosto superior na minha unidade, está financiado. Aí, vai ter franquia da franquia, vai fuder tudo, velho. Pode preparar aí o final do ano, é como vocês quiserem que ir, vai ser fora da turma. Vale, Bruno, torço por você, galera, o que você merece, cara. Troféu, troféu de venda. Troféu. Lembro vocês que em abril vai ter o nosso deparo, né? Uma nova turma chegando aí. Quem quiser participar, venha. Sempre a gente agrega, adiciona algumas coisinhas novas, né? E é bom para vocês judiar aqui o pessoal também. Pessoal, vamos lá. Quem quiser falar... Quanto, quanto? Que dia? Que dia? De dois... De dois a seis. De dois a seis de abril, tá? De dois a seis de abril. É, galera, eu acho muito bacana a gente estar aqui nessa oportunidade, com a agenda cheia. Não poderia participar de todos, mas estar aqui ouvindo esse pessoal. É inspirador, tanto quanto... Quando a gente estava participando desse momento, a gente sabe o quanto é muito importante relembrar e reforçar e esse momento em troca, dizendo assim, olha, o que a gente aprendeu é isso e está comprovado que funciona. Então, assim, é muito bacana, para a gente é inspirador, sempre ouvir esse depoimento e ouvir você também, que a gente fica com saudade. Eu não vou mentir, porque até com ciúme, quando falaram aí que o Jefferson estava dando atenção, né? Eu fiquei com ciúme, né? Não precisa ter ciúme, não. Você mora no nosso coração, né, Jefferson? Lugar especial para você. A gente vai crescendo, aí os caçulas, né? A gente precisa de mais atenção, né? É verdade, é caçulita. Tem que entender e a gente tem que dar apoio também, né? Mas, olha, só me reforçando um pouquinho mais, Guilherme, assim, tudo que foi falado aí, reforço, que você ensina sempre, não muda nada. É no expediente vender e fora dele planejar, os bastidores mesmo. O esforço e foco, muito foco, que é tudo que a gente ensina, tudo que a gente ensina, tudo que a gente trabalha no coach, é a essência da habilidade do coach, né? E é fantástico isso, eu sou apaixonada. Que bom. Esse ano eu quero fazer algumas coisas novas com vocês, estar em conto com vocês, viagens. A gente está programando umas coisas bem legais aqui, mas viajar para fora, daqui um pouco vem as novidades aí. E aí eu estou falando isso porque pode você viajar para fora ou viajar para o Brasil mesmo, né? Usualmente a gente faz coisas e vocês vêm para nós aqui, né? E ela mora numa cidade maravilhosa e a gente pode ir para lá, todo mundo, ao invés de você vir para cá. É louco, louca para você vir, vou botar um tapete vermelho, está no meio do outro. Embaixa. É, mas está no nosso programa, assim, até acho que ao final do ano a gente vai fazer algumas coisas assim. Eu quero fazer os movimentos mais de grupo, para a gente fazer eventos. Eventos legais. Para a minha cabeça isso aí. Para a Juizile. Aí, eu estou vendo, lugar é que não falta, né? Valeu, primeiro. Parabéns a todos os coaches, né? Do Depara, empreendedores. A gente está vendo você aí, Arnaldo. Um beijo grande para você. E parabéns a todos que apostaram, assim. Eu acho que a gente compra, e como você sempre diz, o conhecimento é margem de superioridade. E o aprendizado, eu tenho há dois anos, como eu ouvi o doutor Marcos falar, dois anos e pouco como franqueada, eu acho que eu cresci dez anos, muito mais que dez anos. Porque eu acho que você realmente, com essa liderança, essa estrutura, e surga realmente, faz com que a gente explore o que a gente tem de melhor. E isso é que vale a pena ver, e viver esse pensamento todos os dias, né? Oh, gostoso. Então, assim, parabéns aos resultados. Eu vou ouvir essa energia boa, esse sotaque, esse sorriso. Pensa numa mulher guerreira, velho. Essa aí, gente. Ah, é uma mulher. Essa mulher é guerreira. Beijo, obrigado por estar participando. Pessoal, vamos fechar. Saudade. Eu gostaria de falar mais com todos vocês, né? Mas são nove horas já da noite, a gente tem que ir lá fechando. De uma maneira geral, acho que eu estou muito feliz com o grupo e vocês também com a gente. E agora a gente precisa só fazer essa simbiose desse grupo antigo, né? Dos franqueados com vocês. E aí a gente vai misturando isso aí, vai ficando um negócio bem legal. E o objetivo é esse, é invadir o Brasil e invadir o mundo. Já estamos aí com quase 50 pessoas, né? A gente vai entrar com mais 80, mais 100 agora. Então, a gente vai ficar bem forte no Brasil e acho que isso vai representar bem a brand. E mais do que tudo isso é saber que vocês estão representando com qualidade essa marca, né? Vocês estão bem estruturados, estão bem comprometidos. Dá para ver isso. Não dá até certo com o pessoalzinho novo? Sim, de mais, da garra. Da garra, né? De fazer, de usar o que a gente recebeu. Se há uma coisa que fica muito na minha cabeça é a história da reputação. De você entregar, que se compromete realmente. E a gente tem material, conhecimento, bagagem, técnica, metodologia para fazer isso acontecer. Então, isso é o que me dá maior orgulho. E acho que uma coisa que eu acho que é legal para vocês também, né? É saber que enquanto... Porque as pessoas não entendem antes de entrar no programa, né? Isso é empreendedor, é uma coisa mais difícil do mundo. Porque você tem que vender, você tem que entregar. E aí você para na vida, né? Porque o que você faz mais? Não dá para fazer mais nada. E por que eu estou falando tudo isso? Você tem uma outra etapa que é desenvolvimento de produtos e serviços, né? Você tem que estar sempre inovando, sempre inovando, sempre inovando. E esse é o nosso papel aqui com vocês, né? Está sempre trazendo coisas novas. A semana que vem a gente está indo lá para os Estados Unidos. Está tendo um evento mundial da felicidade. A gente vai estar lá só com caras nobres do mundo da psicologia positiva. Está trazendo esse evento para o Brasil. Para reverberar mais esse assunto. E a gente está sempre olhando para coisas, produtos novos para vocês aí. Serviços novos. Para vocês crescerem também. Então, gente. A voa! Porque daqui a um pouco vem produto novo e só pega produto novo que está voando, hein? Tá bom, gente? Beijo no coração de vocês. Que Deus acompanhe a cada passo. Que possa trazer luz na família de vocês. E que vocês possam ter a paz para desempenhar um bom papel na nossa sociedade. Um beijo. Um beijo. Tchau.